O que está assentado à direita do trono do Deus de Israel? Sejam a glória, esplendor, majestade, aquele que é digno honrar. Eterno Deus, grande é Teu nome. Eterno Deus, digno de louvor. Eterno Deus, és tão poderoso. Meu prazer é Te adorar. Emmanuel, Jeová, castelo forte, maravilhoso és. Pai eterno, santo, benigno, príncipe da paz, Senhor, eterno Deus, grande é Teu nome. Eterno Deus, digno de louvor. Eterno Deus, és tão poderoso. Meu prazer é Te adorar. eterno Deus, grande é Teu nome. Eterno Deus, digno de louvor. Eterno Deus, és tão poderoso. meu prazer meu prazer é Teu adorar. Eterno Deus, grande é Teu nome. Eterno Deus, digno de louvor. de louvor. Eterno Deus, és tão poderoso. Meu prazer é Teu nome. Eterno Meu prazer é Teu nome. é Teu nome. eterno div tá